Escape the Ari Walken Ari Walken Depois de todo mundo já ter jogado esse jogo, eu vou jogar É isso aí Eu não joguei esse jogo na época porque, né, a mesma história de sempre Meu PC não rodava e é isso aí Mateus joga Escape the Ari Walken Michael Jackson possuído Um jogo de terror que escuta seu microfone Tá, eu sei disso, eu já vi um monte de gente jogando isso É um jogo pesado de terror E é isso aí, é o Michael Jackson, Michel Jackson Michel Jackson em 2020 Eu acho que eu sou o único retardado que vai jogar isso em 2020, né É o que tem E outra coisa, eu acredito que ele não vai escutar meu microfone Porque eu desativei Eu sou mais esperto que o jogo E esse microfone aqui, eu não gravo usando o meu computador Eu gravo usando outra parada aqui Eu acho que ele não vai me escutar, então vamos nessa, play É um jogo de puzzle, então se preparei pra ver eu tomando susto E não sabendo o que tem que fazer Ah, onde que eu tô? Eu cheguei aqui em algum lugar, eu saí desse saco Eu sou uma mulher que saiu do saco, ok? Se não vem ao caso, deixa eu sair aqui E aí, mano, tu tá me escutando ou não tá? Vamos fazer um teste, pera aí Deixa eu me trancar aqui primeiro Vamos fazer um teste Teste testando, vamos lá Fica aqui embaixo da mesa E aí, menino, como é que tá o Michael Jackson? Tá, nada Fica lá aqui perto da web, então E aí? É, eu acho que não, né? Tudo certo? Ele não vai me escutar? Ainda bem, senão eu ia ter que fazer o vídeo em silêncio Assim fica um pouco menos difícil Vou correr pra cá Entra aqui Fecha essa porta Para que essa música é rádio Para! Tá, parei os sacos aqui, mano Por que esses daqui tão mortos e eu não tava morto? Só porque eu sou mulher, ele não me matou Ali eu ou que gado demais, mano Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida Por que é que eu sou o youtuber, hein, mano? Eu devia tá... sei lá, mano Eu devia tá trabalhando em lanchonete Tá, é tudo questão do primeiro susto É aquela regra Depois que você toma o primeiro susto A tensão acaba Vamos lá, então Por que essa porta tá brilhando, velho? Alguém me explica isso? Beleza, trancado Preciso de uma chave E essa porta? Trancado também Pô, deixa eu entrar aí Fecha isso Pelo menos ele não me escuta Pelo menos ele não me escuta Isso matou metade da atenção do jogo Mas pelo menos é uma experiência diferente O susto vai ser mais imprevisível Essa TV Ah, deu! Não, eu sou um idiota Agora ele com certeza vai me escutar, né? Porque ele escuta o jogo Eu devia ter desligado, né? Eu sou um imbecil Eu mereço a morte agora E aí, vou ter que desligar essa TV O que foi essa? O Slender ali? O Slender Man Desliga isso Tá, peguei o ponteiro do relógio Michael Vamos resolver na conversa, cara Pra começar Por que tu me deixou viva? O senhor deve ser gado, né? Ah, caralho Tá, deixa eu me esconder aqui, velho Apaga isso Eu não sei se é mais pior Ou menos pior O fato dele não me escutar Não consigo decidir Michael Vem cá, entretei esse vídeo, cara Vem cá Bem me assustar, vem Eu vou correr pra ali Baixa Ok Apaga a lanterna Ah, olha aqui Eu aqui, Michael Eu tô me perguntando Se ele tá me escutando agora Ele tá? O senhor está me escutando Impossível Impossível ele tá me escutando Com esse microfone Porque eu tô usando Outra parada aqui Que não tá nem conectado No computador E essa parada se chama Celular Ou seja, é impossível Ele me escutar com esse microfone Talvez ele me escute Com alguma coisa aqui Sei lá O som da webcam Mas eu desativei tudo, mano Eu ainda tô em dúvida, mano Agora é um terror psicológico Será que ele tá me escutando sim ou não? Tá, ele tá vendo a lanterna só Quando a música fica Assim é porque ele tá chegando perto Amigo Ah, foda-se Bora logo tomar esse primeiro susto, vai É o seguinte Eu 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 vou me esconder aqui Ele passou do meu lado Eu tenho certeza É tudo questão de morrer Pela primeira vez Depois que você morre Pela primeira vez Tudo fica mais tranquilo No jogo, eu quero dizer Mas eu não quero morrer Tem um ponteiro do relógio, né? Eu deveria ter colocado Esse ponteiro ali Vai, 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 vai Apaga a luz Você abaixa Ah, cara Eu tô com medo De fazer as coisas, velho É, coloquei Mano, eu não sei se ele tá vindo por trás ou pela frente Michael, eu quero saber onde o senhor está Michael Michael Qual lado, Michael? Fala aí Fala aí que tá desconfortável esse ritual aqui Isso é o que mais me assusta em jogos É inimigos humanoides O que mais me assusta é inimigos assim Humanoides Não tô nem aí, foda-se Se vocês querem ver eu me assustando Então vamos lá Cheguei, Michael Vou me esconder aqui, vai Ah, uma coisa que eu já percebi Aquele olhinho ali no canto Significa que eu não tô visível Olha, eu não tô visível, jogo Tá Meu objetivo aqui é adiar o meu susto Eu tenho um ponteiro Preciso de outro ponteiro pro relógio ali Pra botar um horário Que eu não sei qual é o horário Vou sair correndo Não tenho onde se esconder agora Ih, rapaz Ah, foda- Tá A gente morre em jogo? A gente tenta de novo, né? Infelizmente não dá pra fazer isso na vida, né? Quando você morre, você morre Infelizmente ou infelizmente, né? Depende do ponto de vista Tá, agora eu tô tranquilo Agora foda Eu vou vir aqui Eu vou desligar esse música Esse música Já esqueci tudo, mano Ah, agora eu tô tranquilo Agora eu vou vir aqui Vim Peguei o ponteiro do relógio Agora eu vou vir pra cá, pra esse lado Se abaixar, apagar a lanterna Ou não Tá, Michael Amigo, não Foda-se não Tá Pelo menos ele não me escuta Eu acho Eu tô na dúvida ainda Se ele me escuta ou não Impossível Eu desativei tudo Eu já falei isso, né? Um monte de vezes Ah, beleza O ponteiro saiu daqui agora Tá, vamo lá Corpinho pendurado aqui Amigo O senhor está vivo, será? Eita Eita Calma Olha, eu tô aqui, ó Cosbert Ó, eu tô brincando com o perigo Não, eu não tô aqui, não É uma ilusão idiótica isso Idiótica Eu fico falando besteira Eu fico falando as coisas ao contrário E eu esqueço a forma correta de falar as coisas Aquela carinha bem exagerada Eu não sei, tipo Quem que faz essa cara, hein? Quem que olha pra... Nunca vi ninguém fazer isso Sério mesmo Ok E... Ah, vai tomando... Eu tô preso, eu não sei onde eu tô Ah, foda-se Você vai morrer Tá ali ele Morri ele pra trás de mim Eu apagar a luz Eu não sei onde eu tô Eu morri Cara, eu não sei o que eu faço da minha vida aqui Tá, o ponteiro não tá aqui Ele é mais rápido que eu, aparentemente Óbvio Se não fosse, não seria jogo de terror? E aí, cara? Eu vou apagar a luz Ah, eu morri Ele usa uma lente de contato branca ainda Que lindo Mó style ele, mano Eu vou para o outro lado, então Vamos ver se dá mais certo Meu objetivo aqui é pelo menos Explorar essa casa por completo Ah Eu não sei onde eu tô Eu apaguei a luz e fiquei num cantinho aqui Tô chorando no canto Igual todo mundo quando fica de castigo, né? Eu vou morrer a qualquer momento Ele não me viu Eu tô aqui no cantinho e ele não me viu Nossa Eu sou transcendente Eu abro a porta aqui de longe, mano Eu fechei, na verdade Devagar Devagar, cara Ah, ele tá atrás de mim Não Morri Se esconde, animal Ah Tô certo, tô tranquilo Corre muito, corre muito Abaixei É o seguinte, mano Já que o senhor está aí Eu vou vir correndo pra cá Não é possível que ele vai spawnar aqui na minha frente Não é possível Pula Eu morri Eu morri por uma queda dessa, velho Quantos anos eu tenho? Não aguento uma queda de dois metros Por algum motivo, o ponteiro do relógio não quis mais aparecer aqui Ok, então A gente aceita, né? Ah, tá aqui agora O ponteiro Tem um ponteiro bem aqui Só que isso é dos minutos Isso aqui Isso é louco, man Man Esse jogo, ou você vê um pouco Ou você não vê nada É isso Esse é o jogo Ah, vai ser Ah Você vai, mata A acessibilidade tá muito esquisita aqui no mouse, velho Pera, eu quero explorar aquela parte lá de baixo O foda que não dá pra enganar ele com a minha voz Ah, vai ser Tá Baixa aqui Beleza Eu virei um cavalo do nada Pó trancada Preciso de uma chave Ah, mentira Última vez Se der, deu Se não der Amigo É o seguinte Vou me esconder Ele é extremamente rápido, cara O pior de tudo é não saber onde ele está Esconde aqui Tá passando na minha frente aí Passou Ah, morri Ah, tá atrás de mim Ah, tá subindo a escada Morri Ok, tá aí Ah, cansei, mano Cansei de morrer Cansei de morrer Não recomendo você morrer muitas vezes Caralho, já tá aqui É isso aí, pessoal Obrigado por assistir esse vídeo Se inscreve aí no canal se você quiser se inscrever Ativa o sino aí também Porque tem que ativar Valeu